Sou a Patrícia Góes, hoje eu tô empreendendo aqui no digital, graças Carol. Eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro com alimentação saudável, mais especificamente com salgados fit, que foi a minha primeira experiência. Eu sou engenheira civil, eu trabalhei 15 anos no mercado corporativo, também tava lá super bem, mas o mercado imobiliário, a gente sabe que tem muitos ciclos, muitas crises, e eu tava num emprego que eu tava bem feliz e comecei a empreender com os salgados. Foi bem sem querer, eu comecei a fazer pra mim, o pessoal no trabalho começou a pedir e tal, eu falei, bom, vou empreender. Eu comecei a vender os salgados, então eu decidi empreender com um negócio físico, mas eu não sabia vender. E aí eu fui estudar marketing digital pra aprender a vender os salgados no físico. E aí eu conheci a Carol, eu comecei a entender esse mercado do digital de infoprodutos. Hoje eu tenho o curso principal, com videoaulas, 90 aulas, todo completão lá, por R$ 4,97, que é o preço do lançamento. Aí eu tenho um e-book de receitas extra, de salgados fit, que aí eu mesclei com, coloquei as aulas da maratona dentro. Porque o problema do e-book também, só e-book, é cópia, fraude. Então eu fiz um modelo, é e-book, a pessoa vai, só que assim, nos sete primeiros dias ela vai recebendo algumas receitas e depois recebe tudo. Isso dentro lá da Hotmart Club. E aí eu coloquei também as aulas da maratona, as aulas que eu dei durante a maratona que fala sobre o negócio. Ou seja, está com uma cara de curso, mas um ticket de R$ 137, R$ 147. E aí eu fiz um para low carb também, de salgados, nesse mesmo modelo, também R$ 100 e pouquinho, R$ 127, R$ 137. O seu curso mais completo, pelo que você fala, está todo bem legal, bem feito, com didática, tudo, ele vale aí a casa dos mil reais, né? E você ancora ele nos mil reais. Mas é que aí, gente, vem todas as considerações que a gente tem que fazer na precificação. No caso dela, ela está falando para uma classe C e D. Então é o bolso do avatar também. Então às vezes o produto está com uma percepção de valor muito acima do que o preço. Isso é o típico produto que com tráfego é muito bom para ela escalar. E também o produto dela tem uma cara boa para a perpétua. Por quê? Porque tem muita busca ativa na internet sobre renda extra, como ganhar dinheiro na internet. Se ela for fazer anúncios para aparecer para essas pesquisas, ela não vai fazer anúncio de salgados fit. Até pode. Mas quem está procurando salgados fit, geralmente é o cliente final que quer ficar fit. Qual é a estratégia de posicionamento dela nas copies para os anúncios, para os Google Ads, para os... É renda extra, como ganhar dinheiro na internet. É para esse tipo de busca que ela tem que posicionar o produto dela. Então é daí que vocês começam a entender como tem toda uma estratégia de criação do produto, de posicionamento do produto, de entender muito bem quem é o público, qual é a promessa de transformação que tem que ser feita do produto, que tipo de copy. Tem que ter clareza, tem que ter especificidade. No caso da Pathy, tem uma especificidade muito boa, que faz com que ela consiga ter uma promessa muito específica lá na página de vendas dela, que é, se não me engano, Pathy, eu não me lembro agora, eu me recordo. Vou ganhar de 3 a 6 mil reais por mês trabalhando da sua própria casa, mesmo que você não tenha nenhuma experiência na cozinha. A promessa que eu tanto falo, muita gente gravando curso, lançando curso, sem sequer pesquisar o que tem hoje na sua área concorrendo diretamente. Para você encontrar uma lacuna e entender ali onde se posicionar. Porque é mais fácil escrever uma bio do Instagram atrativa, com diferenciação. É um processo para você achar um potencial diferencial. Você tem que fazer pesquisas, você tem que planilhar essas pesquisas, entender o que o seu concorrente fala, o que ele alega. Os bem posicionados estão falando do quê? Está muito genérico? Porque quanto mais genérico tiver, mais celebridade e autoridade o cara tem que ser. Eu sempre digo isso. Tem gente que fala assim, eu quero vender um produto para ajudar a pessoa a ser mais feliz, ou para ajudar a pessoa a se conhecer. Tá bom, mas aí ela vai fazer com você ou ela vai fazer com umas 4, 5, 6 celebridades que já tem nessa área? Vai fazer com a celebridade, porque a promessa é vaga. Se você é um pequeno player, está começando, pega o seu conhecimento e envelopa ele, né? De uma forma muito mais específica, para um público específico, para uma transformação específica, que é o famoso nichar, galera. Mas nichar e comunicar com clareza isso. E com concisão, né? As pessoas são muito prolixas. Dão uma volta para contar o negócio. Tem dificuldade, tanto da clareza quanto da concisão. São duas grandes dificuldades que eu vejo nesse mercado. E aí você é coach e você começa a fazer produto na internet dizendo que vai ter uma vida extraordinária. Não dá para você, pequeno, que está começando, querer falar que você vai vender na sua promessa ter uma vida extraordinária, porque você não tem essa autoridade toda, né? Você não tem esse apelo até de marca pessoal também, que faz muita diferença, porque muita gente morna na internet. São todas essas coisas, gente, que eu aprendi a duras penas e muitas vezes perdendo dinheiro, porque eu já perdi 50 mil reais de tráfego num lançamento lá no início, bem no início da minha carreira, que a gente investiu. E o problema não foram os leads ou lançamento. É porque a promessa era super genérica. O produto era super genérico. E aí a gente foi com tudo. Muita sede ao pote. Foi a duras penas que eu fui acertando cada vez mais, escalei. Hoje eu tenho mais de 15 mil alunos online, porque eu escalei e acertei muito bem no curso de Instagram. Acertei muito bem no produto do marca pessoal agora, que são meus dois carros-chefes, que é o curso de Instagram e o curso de personal branding. Por quê? O produto de personal branding, ele está muito bom, ele está muito redondo. Então ele encanta muito. Meu reembolso é quase zero. É muito natural a gente ter 5%, 10% de reembolso nesse mercado. Meu reembolso é zero, porque o meu foco, minha preocupação foi produto, produto, produto. E aí eu falo produto, é produto e oferta também, né? Então se vocês olharem o meu curso de marca pessoal, nossa, a oferta é fantástica. Tudo que eu podia colocar ali para potencializar o resultado das pessoas que estão construindo sua marca na internet, que complementavam o meu conhecimento, eu coloquei. Então eu tive uma obsessão com o produto. E aí quando eu falo de obsessão com o produto, é essa questão de você desenhar o produto dentro de uma metodologia, uma sequência de passos, um passo a passo, para a pessoa ter a transformação. E isso também, gente, é importante que se fale assim, que o produto seja a força do seu lançamento, para que você possa cobrar um produto mais caro. O tráfego encareceu muito. Está difícil fechar conta, porque você tem que rodar muito anúncio, muita campanha para uma conversão, o famoso CAC, custo de aquisição do cliente. E você tem que controlar aquilo muito na unha, senão você vende para inglês ver, né? Você está vendendo, mas está sobrando quase nada na última linha, no lucro. Tudo que envolve tráfego, o Facebook vai engolir o seu dinheiro, se você não souber o que você está fazendo. E se você não tiver margem ali para trabalhar. Então, por exemplo, um produto de R$97, é muito mais difícil fechar conta. Daqui a pouco você gasta R$97 para vender um produto de R$97, porque aqueles anúncios ali no Facebook, eles têm que alcançar um determinado número de pessoas para ter uma conversão. Então, vou chutar aqui, sei lá, uma conversão a cada mil cliques, sendo que cada clique custou não sei quanto, então o seu custo de aquisição vai para a estratosfera e aí você não fecha conta. Então, o que eu venho dizendo para as pessoas? Tente construir a sua marca e a sua autoridade como expert aparecendo, que é o que a Patrícia está fazendo. Olha só, ela saiu de um produto que ela cobrava R$67 numa outra época, que dava dinheiro, que dava lucro, para um produto de R$497. Está bom, né, gente? Porque ela resolveu começar a aparecer. Então, tem que construir a sua marca, tem que construir o seu nome. Quando eu falo construir a sua marca, é autoridade, é referência, é estar aqui para construir confiança. Como é que vocês vão confiar numa proposta de venda se vocês não conseguirem perceber se eu tenho um mínimo de domínio sobre o assunto que eu estou falando? A questão da credibilidade, a questão do domínio do conhecimento também, a questão da empatia, porque se você mostra quem você é e tem consciência de qual é a sua marca, tem gente que vai ter aqui, vai ter empatia comigo, e tem gente que não vai ter e está tudo bem. Não dá para abraçar todos os públicos. E aí E aí E aí E aí E aí